Nossos comportamentos, as nossas emoções e os nossos comportamentos, eles são, isso aí ó, pra quem tá em casa, viu, anota, quando eu entendi isso, eu virei o jogo assim ó, os nossos, as nossas emoções e os nossos comportamentos, eles são, são uma extensão da nossa mentalidade, dos nossos medos, das nossas inseguranças, das nossas crenças, sejam elas crenças fortalecedoras ou limitantes e os nossos resultados, eles são só um feedback de todo esse conjunto, sabe, então olha pro teu resultado financeiro, olha pro teu resultado pessoal, olha pro teu resultado amoroso e vê aí se tu tá 100% satisfeito com tudo, sabe, porque o que eu mais vejo são pessoas reclamando, só que aí qual é a ideia do reclamar, quando você tá reclamando é porque tem alguma coisa de errado, ao invés dela entender o que é que tá de errado e como resolver a treta, ela continua reclamando, botando o dedo pro outro, fica nutrindo uma vitimização, sabe, que pra mim é desnecessária porque não vai te levar a lugar nenhum. A vitimização, ela faz muito sentido e ela te meio que reconforta, né, tu se exime da responsabilidade, mas te tira a possibilidade de mudança. Exatamente, porque o poder, meu amigo, tá na tua mão, eu digo assim ó, o ponto do poder é o A, o ponto A que eu digo, é o agora, entendeu, é o ponto do momento assim ó, hoje, hoje, ontem já passou, isso é até meio clichê, ontem já passou, daqui 5, 10 minutos amanhã a gente não sabe o que vai acontecer, se eu vou estar aqui ou não, agora, esse exato momento é o único momento que eu posso fazer alguma coisa, sabe, e exatamente como tu falou, a pessoa se vitimizar é ela pegar a treta dela e falar, a culpa é do, tá gravando a mesa? Dá pra pôr, o Gabriel põe nada nele. Obrigada, Gabriel, ó, ó a vitimização aqui ó, a culpa é do fermento, tudo que eu tô sentindo é a culpa dele e meus resultados também. Aí o que que eu faço? Eu fico de mãos abanando, sem poder fazer nada, sendo que, meu amigo, você acreditando ou não, você, se tu pegar de novo a vitimização aqui ó, e tu conseguir transformar essa vitimização em autoconfiança, em ação, em tu resolver a tua treta, tu transforma a tua realidade, tu acha que isso não é você criar a tua realidade de alguma forma? Totalmente, é tipo, a pessoa pensa, sei lá, a minha, vamos supor que a pessoa produza conteúdo, ah, ninguém assiste, ah, é porque ninguém gosta desse assunto, porque nós falamos, cara, já tem uma crença aí, já tem uma crença, mas outro ponto de vista pode ser, cara, por que que ninguém tá assistindo, o que que eu posso fazer pra melhorar e pra tornar atraente, pô? A culpa é das pessoas que não querem ver o teu conteúdo, ou teu conteúdo é ruim? Tipo, falando a grosso modo, sabe? A grosso modo, sim, exato. Não que seja ruim, às vezes é muito bom, mas tá faltando alguma coisa ali no processo, tem a escassez de alguma coisa ali no processo que não tá fazendo o negócio deslanchar. O resultado não mente, ele é o que é, entendeu? Não, de novo, lembra sempre, o resultado é só um feedback, é um, cara, qualquer resultado que eu tenha na minha vida, eu paro, eu olho praquilo, e aí eu começo a entender. Bom, o resultado tá bom, então é, olha, o feedback, o resultado tá me dando um feedback aqui, que meu campo mental, emocional, meus comportamentos, ou seja, as minhas ações estão alinhadas pro meu objetivo. Agora, se o que eu desejo, ainda não, não, peraí, mas tá difícil de eu conseguir isso aqui, por que que eu não tô conseguindo isso aqui, se eu já tentei duas, três vezes, tem algum lugar que eu preciso olhar que eu não olhei ainda? Alguma coisa, não sei se é uma crença, não sei se é algum comportamento, não sei se é uma estratégia que tá mal elaborada, mas eu vou ter que descobrir. Aí é o momento de tu fazer assim, ó, peraí, deixa eu olhar pra cá, sabe, tipo assim, sei lá, tá como se tu tivesse perdido numa ilha, deixa eu pegar o mapa, abrir o mapa e olhar, tá bom, esse caminho, mas eu tenho esse, eu tô aqui, pra onde que eu vou, que caminho que é mais... Uma visão macro, assim, né? É uma visão, é tu olhar pra tua vida, às vezes, ou pra aquele âmbito específico, e deixa eu entender aqui o que que eu tô fazendo de errado. O que que eu tenho que fazer? A gente recebeu, quinta passada, agora, o Marcelo Germana aqui, e ele falou uma coisa que alguns outros convidados já tinham falado, mas que eu acho muito interessante, que eu acho que tu vai concordar, que é, pra tu chegar no próximo nível, tu tem que ser o próximo nível. Ai, eu falei isso pro Davi essa semana, não falei? Cara, isso é muito bom, velho, é muito poderoso essa frase, velho. Quem te trouxe até aqui não é a mesma pessoa que vai te levar pro segundo nível, ou pro próximo nível, no caso, não é a mesma pessoa. Ah, mas quem é essa pessoa, então? É tu. Tu és a pessoa que estás contigo 24 horas por dia, meu amigo, tu dorme contigo, tu acorda contigo, você tá tomando banho, tá contigo, tu bota a cabeça em travesseira, tá sempre na tua própria companhia, sempre, sabe? Pode ser ruim, às vezes, não é brincadeira. Às vezes pode, às vezes pode. Principalmente se tu for uma pessoa muito negativa, vitimista, nossa senhora, eu não consigo ficar, eu chego a passar mal perto de gente assim. Pessoa... Eu juro, eu chego em casa enjoada, com dor de cabeça, às vezes já aconteceu assim, ó, deu... Cara, olha só, já aconteceu, eu dei pra balada, no outro dia eu não consegui levantar da cama. Porque dessa interação social... Eu não sei, isso é uma questão energética. Não, pode ser que tu tenha bebido... Ah, não, tu não bebe. Não, eu não bebo. Esqueço, velho, eu ia falar. Então, já aconteceu isso, quando tem muita energia, assim, ó, balada, shopping, palestra, já aconteceu. Quando eu não me preparo energeticamente, espiritualmente falando, cara, juro, no outro dia... Meu, não consigo, eu levanto, mas eu tô toda quebrada. Mas é uma tendência natural acontecer essa aproximação de pessoas que pensam parecido e se afastar das pessoas que pensam diferente. Não, tem algo, tem algo. É o famoso atrai, é semelhante, atrai semelhante, né? Então, a gente... Partindo do princípio de algo que a gente não enxerga, que são as energias, mas que, não, na verdade isso aqui é energia. Só numa densidade diferente. Sim, um estado diferente. Em forma física. Mas tudo é criado duas vezes. Como assim? Primeiro tu cria na mente, depois tu faz o negócio aparecer. Entendeu? Depois ele toma... Ele é concebido, né? Ele toma forma física. Mas, literalmente, tipo, isso aqui... Várias pessoas eu já ouvi falar isso. Que o celular, a jarra, o copo, antes dele ser feito, alguém pensou. Vou botar uma cor preta no formato tal. A gente vai escrever a resenha que liberta a sua mente. Daí a gente vai botar a logo do... Sabe? Então, tudo tu cria aqui primeiro pra depois fazer o negócio brotar aqui na Terra. E aí, literalmente, eu... Esqueci o que eu tava falando. Eu acho que é o próximo nível. Sobre o próximo nível. Sobre como chegar nos próximos níveis. Mas eu acho que tem a ver com isso também. De tu mentalizar o que é esse próximo nível. O que... Tá tudo certo. E o que tu pode fazer pra chegar lá. Mas tu passar a assumir comportamentos que sejam de acordo. Tipo, o Marcelo comentou aqui na quinta-feira que ele era fudido. Tipo, meio fudido. Daí ele olhou e ele pensou. Cara, o que os empresários de sucesso fazem? Eu vou fazer tudo. Aí eles lêem pra caralho. E começou a ler. Aí ele se tornou aquela pessoa e começou a olhar pra um outro nível e começou a imitar os comportamentos. Tipo, hoje o cara é gigantesco. É bizarro isso. É, não. Mas foi exatamente o que eu fiz. O que o Luiz fez. O que o Davi fez. Que isso? Do nada. Tipo, vou botar no modo avião aqui. Não, fica à vontade. Eu já tenho um negócio ali que ele já entra no automático. Quando eu tô aqui. Como assim? O celular sabe o quanto tá aqui? Aham. Dá pra colocar, tipo, por localização. Tal localização, entrar no modo foco. Sério? Que legal. Não sabia. No iPhone, né? Aham. Eu não sabia disso. Ah, não. Eu ia falar do... Eu lembrei agora. Do semelhante atrai semelhante. Lembra que tu falou? Tipo, automaticamente tu se afasta de umas pessoas. Tu atrai outras pra tua vida. Algumas que já estavam, continuam. Mas é que se a gente partir do princípio que tudo é energia... Eu tava lendo sobre isso essa semana. Tudo a gente não vê, né? Tipo, os átomos, etc. Mas o semelhante atrai semelhante nesse aspecto. Então, a gente sempre vai atrair pessoas, oportunidades. Enfim, qualquer circunstância, assim, sabe? De modo geral. Que seja compatível com aquela mesma vibração. Com aquela mesma frequência. Então, às vezes, tu chega num local e tu... Ah, sei lá. Tô me sentindo ruim aqui. Será que tem um espírito? Cara, não. Não é isso. Pode ser também. Depende do ponto de vista. É, eu... Mas eu digo assim, eu percebo que nem sempre é isso. Às vezes, tu só tá num ambiente... Como dizem que a ambiência influencia a nossa vida. Às vezes, tu só tá num ambiente com pessoas ali que não estão numa mesma frequência que a tua, sabe? E pode ser que tu esteja muito bem num ambiente com uma frequência mais baixa e aquilo ali te faz mal. E pode ser que tu chegue num ambiente muito massa com uma frequência alta e tu não aguenta ficar ali porque a tua frequência é que tá baixa, né? Então, as coisas que... O que seria essa frequência? É as coisas que as pessoas falam. É a forma como elas pensam. É a forma como elas estão se comportando. Então, às vezes, tu vê pessoas falando coisas e se comportando de certa forma que, tipo, não é compatível com os teus princípios e valores. Então, aquelas pessoas estão numa frequência X e tu tá numa frequência Y. Ou vice-versa, né? É por isso, se eu tô... A gente tá aqui e tem alguém que... Ah, não, mas eu não concordo. Ah, mas eu não acredito nisso. Ah, mas os meus valores não são esses. Cara, não dá match? Vai ser fácil estar naturalmente. Relacionamento é a mesma coisa. E isso é uma coisa que eu falo pros caras. Bota na tua listinha lá, meu amigo, ó. Quais são os princípios, os valores da mulher que tu quer, os comportamentos... E, principalmente, o que pra você é inegociável. Porque se o outro ali tem um comportamento que pra ti é inegociável, o porquê que tu vai investir tempo, energia, às vezes até dinheiro, num relacionamento que tu sabe que não faz sentido, né? E eu vejo muitas pessoas entrando mesmo assim por medo e insegurança de não encontrar, tipo, o amor da vida dela. Não, e a pessoa, às vezes, tu deve ver muito isso, mas ela não é atraente. Então, tipo, ela tem que aceitar o que tem. Tipo, ela não tem vastas... Ela tem 15 possibilidades de namoradas. Mas por que ela não é atraente? Porque ela não se desenvolveu ao ponto de... Ao ponto de ser, exato. Mas ela quer uma mulher atraente. Mas ela quer uma mulher... Ele, né? Ele, né? Uma mulher independente. Na verdade, isso vale pra qualquer pessoa, né? Tipo, não, a gente tá falando aqui porque o meu público é muito hétero, mas pra... Independente de gênero, orientação sexual, meu amor, é a mesma coisa. Funciona igual. Se você quer ficar com mulher, se você quer ficar com homem, não importa. Se tu é foda, tu vai estar com alguém foda. Não, é, óbvio. Às vezes, a pessoa tá reclamando muito do parceiro e diga, meu amor, você tá reclamando demais. Isso diz mais sobre você do que sobre o carinha ali que tu escolheu pra ficar. E os homens também. Ah, porque... Nossa, eu lembrei de uma aqui. Eu não vou citar nomes. Se duvidar, ele tá até assistindo que ele vê tudo meu. Aluno meu. Lá no iniciozinho, quando ele entrou pros treinamentos, pra Universidade dos Homens, né? Que é a plataforma onde tem todos os meus treinamentos. Ele falando, ah, porque tem um amigo meu muito tóxico, porque ele ri de mim, porque ele fala que eu não vou conseguir nada, e assim, assim, assado. Como que eu posso lidar com esse meu amigo? Falei, mas quem disse que tu tem que lidar? Ah, mas tu lida como com essas pessoas? Eu não tenho essa gente do meu lado. Porra! Foda-se. Não, é sério. É sério que eu tenho que aprender. Vamos lá. Eu tenho que tirar, botar lá na minha agenda. Tempo pra estudar, pra aprender como lidar com pessoas tóxicas na minha vida. Não tenha pessoas tóxicas na tua vida. Se afasta. É muito simples, meu amigo. Fico até revoltado. Não, mas é que é foda. Eu, tipo, por ter passado essa jornada, vamos dizer, de evolução, eu tive que lidar com muito amigo falando Ih, ah, virou veado, parou de beber. Ah, não sei o quê. Cara, eu... Esse final de semana, eu tive que ouvir, porra, irmão, o que que tu tá fazendo agora? Tu virou vendedor de curso, pô. Cara, eu tava editando vídeo, e isso, tipo, sábado, trabalhando pra caralho no bagulho, de pessoa que eu considero, tipo, irmão, velho, de amigo. Aí eu vou te entrevistar aqui. Sejam bem-vindos ao podcast da Universidade dos Homens. Hoje estamos com um convidado especial, Fermento, fundador do podcast Sem Groselha. Muito bom esse corte, né? Pô, dá uma moral, velho. Deixa o like, se inscreve.